E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS World FA-18C Hornet, FA-18C Hornet. O título aí de GBU-24, é pessoal, mais um vídeo da GBU-24 para o F-18. Só que aqui estamos no mapa de nevada, estamos no mapa de nevada, aquele mapa de teste do DCS. Eu resolvi fazer um vídeo aqui só para mostrar para você. Vou fazer uma aproximação do alvo totalmente diferente dos outros que eu mostrei. É só mostrar um negócio aqui. Aqui é o seguinte, eu vou me aproximar desses dois alvos no modo linha direta e depois no modo pré-planejado na mesma, na mesmo ângulo, na mesma proa. Só que eu vou ter de localizar esses dois alvos, os dois nos finais dessa pista aqui. E só para não perder, peraí, não? Ah, está aqui, beleza. Só mostrar um negocinho para vocês aqui, senão não tem jeito, vocês não vão entender. Ao invés de eu ficar falando lá, eu passo aqui. A minha proa de aproximação desse alvo agora será de 1,55. 1,55 é aqui, beleza. A minha proa de aproximação será essa aqui, 1,55. Essa é a proa de aproximação, tanto para o modo linha direta, como para o modo pré-planejado. Depois que eu passar pelo primeiro alvo e jogar as bombas, eu vou girar para o 0,015. 0,15, 0,15 é aqui, 0,15. E vou virar para 0,15. Copiou? Quando eu tiver aqui, eu vou configurar o armamento e a minha proa de aproximação lá do red para o modo pré-planejado. Quando eu tiver de terminar de confirmar, eu vou deixar ele dar uma distância satisfatória de mais ou menos 20 milhas. E depois eu vou girar para 2,55. 2,55, 2,55. 2,55 é aqui, beleza. 2,55. Aqui, ó. Vou girar para 2,55. Quando eu alcançar o red e o ângulo de 90H, eu volto de novo para a proa 1,55 e lanço o armamento. Copiou? Vamos ver se na prática lá isso acontece. Por isso, acompanha aí. Ah, só um detalhe. Eu vou ter de dar uma editadinha no vídeo aqui, porque eu vou estar na runway aqui já decolando. Por isso, eu vou ter de dar uma cortada no vídeo aí. Espera aí. Beleza. Só configurar uns negócios aqui, pessoal. Espera aí. Vou ter de cortar o vídeo mesmo. Quando eu chegar aqui nesse endpoint 2, eu volto com o vídeo. Espera aí. E aí E aí E aí Ok ok já estamos aqui em cima já alinhado é só para eu ganhar um tempinho pessoal só terminar de configurar aqui é UFC duas bombas e é no modo vou lançar primeiro no módulo linha direta e aqui no modo pré planejado linha direta beleza ok aqui aqui já tá pronto 40 e poucas milhas vão ligar o pod aqui beleza vamos jogar ele lá para o solo ah lá beleza vamos colocar essa tela em sói beleza é só recapitular na nossa pro agora é 155 quando eu voltar para o segundo alvo a princípio ela deve ser próxima disso eu fiz um preteste que não deu 155 deu quase é 160 então nós vamos para a proa 155 fazer o lançamento do armamento no modo linha direta depois vamos fazer no pré planejamento no pré planejamento eu vou virar a esquerda depois que eu passar sobre o primeiro alvo a 015 eu vou virar 015 termino de configurar armamento e a proa depois vou para 255 depois que eu tiver alinhado com o alvo de novo eu vou virar para a proa 155 e termina o vídeo copiar ou faria só configurar um negócio rapidinho aqui pessoal porque os alvos estão na extremidade da pista eu vou pegar o da direita e depois eu pego da esquerda que é o que vai estar na frente quando eu voltar aqui bom então esse aqui é o que tá vamos dizer assim do outro lado quando eu voltar para o segundo alvo vai estar mais próximo aqui só deixa ele aqui e aí lembrando e bem pessoal é o no descenso hoje não tem informação nenhuma sobre esse que viu o mete egnan só fez um vídeo até agora em outras palavras tem que se virar com que tem mas eu acho que com esse aqui já dá para vocês ter uma noção de configurar quando for pré-planejamento né o pré-planejamento é que ficou um pouco na dúvida né e por esse acompanha aí vamos deixar na cabecinha dele ali esses alvo pequenas sem a foda travar filho e beleza vamos deixar ali o ok esse aqui é moleza só confira configurar isso aqui é o melhor é conferir isso aqui sl quantidade em fúzio beleza e vamos colocar essa escala aqui em 20 aqui ó tá verde no pré-planejamento ele é ambar ou laranja né e vou tirar esses um não tira não esse alvo aqui é pequeno é difícil de acertar ele a contagem regressiva eu acho que vou ter que fazer mais um vídeo vai vai ser lá no no golfo pérsico vamos ver como é que ele se comporta lá acho que tá travadinho ó bomba descendo aqui ó quando ela chegar na linha aqui é a ponta relays copiou faria acompanha os vídeos anterior aí pessoal que é tudo sobre esse aqui viu toda a gbu 24 do dcs world que eu tiver lá princípio é desse aqui eu acho que eu vou ter uma só que é do falco bomba descendo duas bomba beleza e depois que ela acertar o alvo aqui eu vou virar para a proa 0 15 0 15 vamos tirar a potência aqui vamos virar para a proa 0 15 depois que eu passar o alvo aqui ou melhor depois que acertar o alvo né olha lá travadinho se errar é muita sacanagem vamos virar para a proa 0 15 0 15 0 15 0 15 0 15 0 15 ok alvo na mosca vamos virar para 0 15 agora 0 15 0 15 0 15 0 15 agora vamos terminar de configurar o armamento agora para o modo pré-pranejado agora para o modo pré-pranejado vamos nos afastar mais ou menos umas 20 milhas 0 15 0 30 0 20 opa 0 15 ok 0 15 sem preocupar com laser não pode deixar ele ali da mesma forma que ele liga automaticamente ele desliga automaticamente 0 15 vamos manter essa proa aqui vamos terminar de configurar beleza vamos terminar de configurar aqui agora o modo pré-pranejado pessoal aí ele desligou sozinho vamos vir aqui em mod tá vendo o P aperta ele de novo aqui ó pré-pranejado PP agora vamos no UFC selar HDG e vou colocar a proa 155 vamos aproximar pela mesma proa de novo 155 PPP duas bombas beleza vou só configurar aqui esse aqui volta que ele desliga sozinho esse aqui liga e ele de novo não precisa mexer no laser agora não pessoal vou dar uma distância maior para dar tempo de eu travar o próximo alvo pera aí mais ou menos umas 20 milhas aqui aqui ó e depois vou virar para a proa 255 vamos ver se dá certo 13 milhas a princípio eu vou fazer assim vou virar para a esquerda vou ficar alinhado aqui depois vou voltar pela mesma linha 15 milhas 15 milhas é só tô dando a distância aqui para poder dar tempo de eu travar o próximo alvo 16 milhas 16 milhas vamos até 19 aí viramos para 255 255 lembre-se bem se não tiver a caixinha laranja ali não vale não tá errado caixinha laranja se não tiver a caixinha laranja sua proa está errada vamos virar 255 255 255 255 acerta lá já apareceu ó 255 beleza vamos manter aqui 255 255 e mantenha mantém essa proa aí aqui ó quando ela zerar aqui você vira de novo enquanto isso a gente configura o sensor aqui de novo e o próximo alvo aqui como eu falei o outro alvo tá aqui na minha entrada ficava mais fácil para mim por isso que eu peguei o outro primeiro é parceiro é parceiro tem que planejar tudo isso beleza vamos deixar ele ali quando nós virar nós termina de configurar 74 quando ele zerar lá você vira de novo acerta ó vai virar para a esquerda observa a contagem aqui ó 80 enquanto ele não zerar você não vira se tiver a caixinha laranja tá tudo certinho olha lá ó quase a mesma posição que eu vim deve dar deve dar opa vira olha lá o que que eu falei não ia dar 155 não deu os 160 olha lá mas a caixa laranja ó pausinha pessoal caixa laranja tá aqui mas mesmo assim você tá certo copiou ou faria? só terminar de travar esse alvo aqui beleza caixa laranja pessoal se não tiver a caixinha laranja tá errada viu olha lá ó certinho e bomba descendo de novo deu para pegar é pessoal? ó estamos aqui no mapa de nevada GBU 24 no modo linha direto e no modo pré-planejado estamos fazendo lançamento agora no modo pré-planejado e bomba descendo beleza tira toda a potência tira esse zoom não não tira todos os zoom não se não o sensor sai lá de cima viu confia não a aeronave balança algum qualquer movimentinho sabe como é que é né o cirréu é é mestre nisso a laproa 1 era para ser 155 deu 160 a princípio vai acertar o alvo pessoal o GBU 24 Crianças onde tá você? ó lá na mosca nossa senhora estamos no DCS Open Beta DCS Open Beta deu para pegar é pessoal? GBU 24 no modo linha direta e no modo pré-planejado aqui no mapa de nevada esquece de dar o joinha não esquece de assinar o canal não pessoal valeu! Fui! fiqui fiqui e aí jogada gente e aí vc